Assim como se fala dos comentários, às vezes meio absurdos no Instagram, enfim. Ah, provem! Então, se eles são bonzinhos, por que eles não descem de uma vez por todas? E eu acredito que, bom, faz parte de um estágio, né? De um estado de você saber absorver aquelas informações, um estado de consciência. Porque, gente, imagina se eu, com toda a minha preparação, quis puxar uma espingarda. Claro, imagina quem... Imagina quem não tem. Porque, assim, eu brinco, mas eu brinco. Lógico que eu não faria isso, mas, gente, as pessoas não estão prontas. Entram num estado assim de, ah, Deus sabe. Mas, quando fala de dimensões paralelas, não é pegar o iPhone e filmar naturalmente que vai... Às vezes, o extraterrestre pode estar muito perto da gente em alguma outra dimensão. E estão. Aí que está o negócio. Aí vão ter que criar o iPhone dimensional. Mas existem, é, o próprio Chico Chávez já falava que o Helicultor fala que em breve vai ter também... Isso, uma lente para tal. O Alê já fez alguns estudos, não sei se você pode revelar lá daquele, né? Eu não vou falar disso aqui, mas ele, nosso querido Terminator, está sempre atrás dessas coisas aí, né? Mas aí, será que nós vamos estar preparados para esses equipamentos? Pois é, e o susto, né? Então, vamos lá.